O meu favorito. Muito bem, essa missão é muito importante. Acha mesmo que consegue? Bem, vamos lá. Vamos, amigos da liberdade. Viemos para um serviço comunitário. Que maravilha, pessoal. Umas crianças da cidade vieram cantar pra gente. Quem é ele? Eu amo tocar triângulo, meu triângulo faz. Quando estou triste, eu amo ouvir meu triângulo assim. Me alegra. Me faz sorrir. Seus merdas. Desculpa, gente, ele é novo. Eu amo tocar triângulo, meu triângulo faz. Buu! Eu amo tocar meu mandolim, meu mandolim faz. Quando estou triste, eu amo ouvir meu mandolim assim. Me alegra. Me faz sorrir. Desce do palco! Eu amo tocar meu mandolim, meu mandolim faz. Eu amo tocar meu flogurrão, meu flogurrão, meu flogurrão faz. Eu amo tocar meu flogurrão, meu flogurrão faz. Quando estou triste, eu amo ouvir meu flogurrão assim. Me alegra. Que nojento. Me faz sorrir. Espera aí. Essa criança é o sentinela pendorreiro do jornal. Essa criança que está acabando com as drogas da cidade. O justiceiro quer levar nossa oxigotona. O que? Quanta gente velha revoltada. Putz, a gente tem que ir para a saída, amigos da liberdade. Eu voltei. Ah, merda. O que ele está fazendo agora? Boas notícias, pessoal. Eu estou protegido. Tchau. Não estão felizes de eu não estar contra vocês numa manobra cruel do destino? Muita pressão! Porra daria! Ai! Foi eletrocutada. Afastem-se ou suas roupas vão enrugar. É, a gente vai conseguir. Uma chance a menos para os maus na fita. Ei! Deixa ele em paz! Mais notícias, vilões? Agora eu sou herói. Faz anos que eu digo que não valeu a pena mudar para a luz elétrica. Top amour, fresco ou garantido? S剛. E aí 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 Vou escrever uma carta para o Jornal Local reclamando de vocês. Eu já fui freira, seus merdinhas. O Rigor Mortis está chegando rápido, enfermeira! Me sinto acabada. Isso é o suficiente para colocar juízo em você? Ai, mais um choque. Quando eu tinha sua idade, eu apanhava todo dia dos idosos. Pelo caos, estou me sentindo curado. Pronto para a transformação em Mecha Tupper. Pelo caos, estou me sentindo curado. Ai! Oh, meleca! Mais gente velha? O que era o sorvete? Preciso do meu remédio! Alguém me botou no escaldapé! O que é isso, merdinha? Oh, isso dói! É na festa do Tupperware! Tupper tornado! Agressor neutralizado! Tô de pé! Tô de pé! Acorda! Puxa, valeu! Corria não tem graça! Preparem-se para sofrer! Ah! Ah! Ih, meu macapaz tem um treco! Puxa! 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 Tem mais deles vindo! Ataque! Droga oportuna! Valeu! Puxa! Tem mais deles vindo! Ah! Tem mais deles vindo! Anomalia temporal detectada! Legal! caia! Ai, Jesus! Ai! Calculo que nossas chances de sobrevivência estejam em 90,6%! Saquei a parada Aqui, recupera a saúde Ah, tem mais deles vindo Sincronizando o cronômetro de detonação do meu tuppervisor, agora É, eu tinha esquecido o quanto gosto de um castigo físico Me cortaram, tô sangrando Que merda, você é um vulnerável Manobra de ataque iniciada Sabia que devia ter ido a minha vitória antes de começar a batalha Um fim lógico ainda que trágico pra quem se opõe aos amigos da liberdade Acertaram o professor As crianças de hoje são tão preguiçosas Olha aquele ali, só fica deitado Eu trago relâmpago Isso não faz bem pro meu coração Eu não entendo O que você tem contra os comprimidos de uma pobre idosa Não estamos com seus remédios, moça Eu não nasci ontem Olha só todos esses potinhos que você tem aí Alguém aí viu os meus óculos de leitura? Valeu, se eu tivesse ficado apagado mais tempo, ia ficar de castigo Meu martelo vai criar causa a todos que me desafiarem Calço! Acho que esses vilões estão prontos para conhecer o Mechatooper versão 3 Calculando a linha de ação ideal Calculando a linha de ação ideal Calculando a linha Cuidado, bundão. Não gosto nada da sua cara. Beleza, tô pronto pra virar o tempo. Fria, cabeça aí! Quem mexeu naquele termostato de novo? Ah, tem mais deles vindo! Aí vou eu, pessoal! Abram alas! Eu vou reconstruir ele com a tanta tecnologia. Ele vai ser mais forte, rápido e eficiente. O hamster de 2 bilhões de dólares. Agora é a minha vez! Inimigo abatido! Ah, tem mais deles vindo! A tempestade está chegando! Nossa! Eu ia odiar ser a cueca desse cara! Perdeu a vez! Toma essa, seu idiota! Capaz! Eu tô pronto pra fazer um sério estrago! Tá melhor agora? É pra você aprender a não mexer com a gangue da casa de repouso! É pra você aprender a não mexer com a gangue da casa de repouso! E agora? Ataque super tornado! Essa foi uma das melhores surras que eu já vi! Eu fiz uma das melhores surras! Enfermeira, prepare o desfibrilador Oh, meleca, desculpa fazer vocês esperarem, eu vou atacar em breve Se o Craig estivesse aqui, ele teria feito Preciso muito de um resgate Nossa, já é minha vez? Oh, tu que maravilha Essa foi na mosca Ai, tá queimando Mega Tupper está online Tranca Fortuna Boa Nada me deu um revertério na barriga Ah, tem mais deles vindo Tá vindo uma tempestade aí Hora do banho Valeu, hein Anomalia temporal detectada Alvo na mira Olha lá, não vai machucar minha mão de bingo Tá vendo se comer um burrito Merda, ainda tô queimando Ah, por que vocês ficam aí parados enquanto eu tô pegando fogo? Ah, tem mais deles vindo Ah, tem mais deles vindo Ah, tem mais deles vindo Cal vai te pegar Cal vai te pegar Cal vai te pegar Droga, já é minha vez Por que ninguém tá fazendo nada? Come esse burrito e se levante Cura, tô normal de novo O tempo já vai virar Valeu Cálculo de vetores completos, sequência de ataque iniciada Ufa, conseguimos amigos Doutor, aqui é o Mistério Tivemos problemas, mas a missão foi cumprida Bom trabalho, pessoal Novato, parabéns Você é oficialmente um membro dos Amigos da Liberdade Já pode acompanhar a gente hoje à noite na delegacia Nós descobrimos que a polícia está sendo paga pela mesma pessoa que controla o crime na cidade Isso mesmo Achamos que lá vamos encontrar respostas para o que está havendo Bem-vindo à equipe, amigo Nos vemos à noite Não conta pra ninguém que nós vamos pra delegacia Tchau 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 Tchau